Quais os conceitos, definições de espiritualidade dentro e fora do espiritismo? A gente poderia falar em uma espiritualidade do bem e outra do mal? Existem conceitos diferentes sobre o que é espiritualidade, tanto dentro como fora da doutrina espírita. Dentro de doutrina espírita, a gente costuma falar em espiritualidade com dois conceitos diferentes. Nós costumamos chamar espiritualidade a somatória dos espíritos bons. Quando a gente diz assim, não, a espiritualidade está cuidando disso. Não, as pessoas precisam compreender que a espiritualidade sempre atua. Então, há uma forma da gente conceituar espiritualidade com letra maiúscula como sendo um conjunto dos bons espíritos que atuam em socorro dos homens. E essa é uma terminologia muito típica do espiritismo. A gente não costuma usar esse termo espiritualidade com esse sentido em outros ambientes. Mas dentro do espiritismo, espiritualidade a gente usa com essa visão. E um segundo conceito que a gente usa, a palavra espiritualidade, refere-se ao mundo espiritual. Então, a gente diz assim, fulano está na espiritualidade, porque na espiritualidade, os espíritos têm tal, tal, tal. Quando ele sai da espiritualidade para a vida terrena, então nós também usamos a palavra espiritualidade, aí vem com a letra minúscula, como sendo o mundo espiritual. A espiritualidade como sendo o mundo espiritual. Então, esses são os dois conceitos que a gente costuma usar dentro da doutrina espírita. Agora, existe uma terceira forma de usar essa palavra, que tanto está dentro da doutrina como está do lado de fora. É quando nós dizemos que a espiritualidade é o oposto da materialidade da vida. O homem precisa se voltar para a espiritualidade. Não estou me referindo ao mundo espiritual. Estou me referindo ao sentido espiritual da vida. Estou sentindo a percepção da espiritualidade como sendo a capacidade de ver o lado espiritual que as coisas têm. Então, você vai encontrar na literatura espírita a palavra espiritualidade nesses três contextos. Quando vier com a letra maiúscula, o conjunto dos bons espíritos. Quando vier com a letra minúscula, representará muito provavelmente o mundo espiritual. E, de maneira geral, fora e dentro da doutrina espírita, espiritualidade como o sentido do oposto à materialidade. E aí você também pergunta se existe uma espiritualidade negativa. Ah, existe, né? Se você usar o primeiro conceito, não. Porque quando se fala de espiritualidade com letra maiúscula, são os bons espíritos. Mas a espiritualidade, ou seja, o mundo espiritual, que seria o segundo tipo de definição, ela tanto pode ser apresentada como negativa ou como positiva. Porque na espiritualidade tem as trevas, tem o umbral, tem as colônias, tem regiões de luz. O mundo espiritual, a espiritualidade, é muito larga, positiva ou negativa. E no terceiro sentido, a espiritualidade é apresentada como a capacidade do homem de espiritualizar a vida e de procurar, evidentemente, uma conexão mais exata com os valores do espírito em detrimento dos valores da matéria.